Iniciamos a edição do repórter Canção Nova falando do poder da oração. Uma força que nos sustenta quando rezamos uns pelos outros. Como sempre pede o Papa Francisco, a oração balança os céus que se derramam em graças dentro do que são os desígnios de Deus para cada um de nós. Quando o Papa Francisco foi internado, irmã Ângela não perdeu tempo. Foi para o hospital Gemelli, fez orações pelo pontífice e acompanhou as informações até sua recuperação. A religiosa disse que na oração sentia que não precisaria ficar preocupada, que Francisco ficaria bem. Cuidar e acompanhar alguém por meio da oração é uma forma de estar próximo no momento de necessidade. Uma oração que não é corajosa não é verdadeira, disse o Papa em 2013. Ao final de cada Ângelos, audiência, discurso ou reunião, Francisco pede orações. Atitude comum desde que se ordenou o sacerdote, hábito repetido a cada dia de seu pontificado. Desde os mais simples até os poderosos, todos levam a sério seu pedido e continuam a rezar por ele e suas intenções. De origem camaronesa, irmã Ângela criou um grupo com essa missão, rezar pelo Santo Padre. Além da oração pessoal diária, se reúnem no dia 13 de cada mês e oram pelo pontífice. A data é significativa para Francisco, que se tornou sacerdote em 13 de dezembro e foi escolhido Papa em 13 de março. Numa tarde de domingo, ele me ligou e em nossa conversa me pediu para orar por ele. Senti como um pedido pessoal. Ele dizia, rezem sempre por mim. Católicos de todo o mundo vivem nesses dias a memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Tempo forte de orações, oportunidade de fazer com que as seriedades da igreja e do mundo e as necessidades de cada ser humano se encontrem com o coração misericordioso de Deus e ali se depositem. Quantas súplicas chegaram ao sucessor de Pedro nestes 10 anos de pontificado e foram acolhidas por ele na sua oração pessoal. Existe também outra poderosa corrente, formada pela oração de milhões de fiéis. Mulheres, homens, crianças, idosos, famílias inteiras que ao ouvirem como irmã Ângela esse simples pedido, clamam aos céus pelo Bispo de Roma. Aquele que tanto ama ser padre, não se poupa, é sustentado pela oração do povo de Deus que ficou feliz ao vê-lo no último domingo na Praça de São Pedro. Irmã Ângela estava lá e disse que suas orações foram atendidas. Olá, seja bem-vindo à nossa programação A força da oração move as montanhas do nosso querer, da nossa saúde das nossas necessidades. Entregue no coração de Deus todos a quem você ama mesmo aqueles a quem você não conhece mas que por natureza divina é seu irmão, sua irmã. Oremos pela igreja que caminha sempre. O repórter Canção Nova dessa semana é mais do que especial Afinal, estamos na Páscoa e por isso vamos rever alguns fatos marcantes vividos pela igreja nesses dias. O Domingo de Ramos no Vaticano foi marcado pelo retorno do Papa às atividades depois de ficar internado. Na Terra Santa, a procissão de Ramos pelos caminhos de Jesus atraiu milhares de peregrinos que vivem a experiência de fazer memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus nos locais onde tudo aconteceu. A cada passo, momentos que antecedem a prisão de Cristo revividos junto à mãe que sofre. Temos que imitar Jesus, né? No Brasil, fé e tradição se encontram com a procissão do fogaréu no Império Paulista. Em Pernambuco, a Via Sacra da Fraternidade, que acontece há 24 anos onde peregrinos carregam uma cruz de 100 quilos. História, cultura e fé nas ruas de Ouro Preto em Minas Gerais. Patrimônio Mundial da Humanidade, a cidade de Ouro Preto é destino certo para quem gosta de arte, história e cultura. Os Passos da Paixão em Paraty, onde sete portas com pinturas centenárias são abertas somente na Semana Santa. E a mensagem de Páscoa do Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa. O repórter Canção Nova está no ar. Começamos o nosso roteiro de fé e tradição por Paraty, litoral do Rio de Janeiro. Na cidade de características coloniais, o convite para cada cristão vivenciar os mistérios da paixão se encontra nas portas que retratam os passos de Jesus em celebrações e procissões centenárias. As ruas do Centro Histórico de Paraty nos levam a uma viagem no tempo. Ao percorrer o local, admiramos as belezas coloniais. Impossível não parar e fazer um registro. Mas alguns espaços chamam mais atenção nesta Semana Santa. Portas que passam despercebidas durante o ano todo são abertas nesse período. Os oratórios centenários são conhecidos como Passos da Paixão e fazem parte da tradição da igreja. Esses passos da paixão são portas que se abrem e ali tem um quadro referente a um momento da paixão de Jesus. Que coincidem também com a Via Sacra, mas são apenas sete. Então a gente vai abrir essas portas, esses passos, a gente vai rezar diante de cada uma delas, meditando a entrega do Senhor por nós, meditando a sua morte de cruz. E a gente faz ainda, embora não faça parte dos passos, a gente faz a reflexão sobre o encontro de Maria, a mãe de Jesus, com o seu filho, com a cruz às costas. Então é um momento de reflexão sobre o amor que Deus tem por nós. Em 1929, alguns oratórios foram demolidos pela dificuldade em manter as obras. Eles estavam muito abandonados, eles sofrem muito com a questão do sol, na sua grande maioria todos são voltados para o lado do sol da tarde, inclusive, que é o sol mais prejudicial. E então só ficaram praticamente dois deles inteiros. E um, eles tentaram fazer uma restauração, mas também não saiu de acordo, inclusive ficou em formato de um janelão. Mas depois nós fomos encontrando, identificando as portas, as folhas de fechamento de cada um desses que já tinham desaparecido, inclusive os elementos de talha do interior. Então a gente foi recompondo e recolocando nos locais originais, inclusive segundo as fotografias que a gente acha, porque ao lado de cada porta, de cada folha de fechamento, estavam esses elementos que possibilitou a restauração, a reintegração e o retorno para os seus locais de origem. As imagens que podem ser vistas apenas na Semana Santa não atraem somente os olhares dos turistas, mas de quem trabalha nos comércios do município. Quando abre, esse portal aqui, como eu acabei de falar, é um portal mesmo, né? Você se transporta, né? Para essa parte religiosa, né? Que Paraty tem, né? Que traz toda essa arquitetura junto com isso. É fantástico, é lindo. Semana Santa, então esse é o único dia, né? Que os passos ficam abertos para o público poder visitar, poder rezar. E poder também, né? Para quem não conhece, são sete passos. Hoje em dia estão seis, né? E é um momento importante para os católicos, especialmente, poderem meditar na paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E para você que já frequenta aqui um bom tempo, está aqui um bom tempo, o que é para você ver na abertura desses passos aqui? É, sempre é uma alegria. Eu acho que o patrimônio cultural que a Igreja Católica deixou é um legado muito importante. É impossível você entender o Brasil sempre a existir na Igreja Católica. Foi a igreja que, eu diria, deu essa maravilha do que é as artes sacras. Por exemplo, aqui em Paraty tem arte barroca, como tem em outros estados. Então, é muito bonito poder vivenciar isso e lembrar o quanto o catolicismo fez para o que antigamente era chamado a Terra da Santa Cruz. Em Memo Sona, né? Acho assim que remete a gente a essa parte sensível, né? Essa parte mais religiosa, mais, assim, contato com Deus, com o divino, né? Que está, que precisa tão ser presente, né? Hoje em dia, e a gente tem aí esse privilégio de ser uma das cidades, são poucas as cidades, né? São cidades históricas, né? Como Tiradentes, né? Que existe e Paraty fica, assim, o ano inteiro isso escondido. É um privilégio indo em frente ainda ao meu trabalho, assim, emocionante. Fico muito emocionada e agradecida. Eu acho que chama atenção como as pessoas que fizeram, né? Sejam os pintores ou aquelas pessoas que eram aqui da época, realmente queriam mostrar o sofrimento de Nosso Senhor. Muitas vezes a gente pega a Semana Santa como se fosse um mero feriado, mas não é um feriado, né? É um momento de devoção, um momento de oração, um momento de meditar quanto Cristo sofreu por nós na cruz e porque Ele passou. As pessoas olham a religião como se fosse quase uma mitologia, né? Mas, de fato, acreditando ou não se Cristo é Deus, obviamente acredito que Ele é, como católico, mas é um fato histórico, né? Que existiu uma pessoa chamada Jesus Cristo, que Ele sofreu, como estão aqui nos espaços, por tudo isso e que depois Ele morreu na cruz, na sexta-feira e depois, ao domingo, ressuscitou. Para organizar os ritos litúrgicos da Semana Maior, a comunidade local se mantém unida. Para a Tis, são muitas comunidades espalhadas, né? A zona rural é muito grande, então a gente vê o esforço das pessoas para estarem aqui rezando, fazendo esse momento de fé. Para a Tis tem esse patrimônio, né? Vamos dizer assim, religioso muito grande, não só a Semana Santa, mas todas as festas, e a gente se envolve, se envolve no organizar. Então, acho que a emoção é muito grande, porque a gente está lá, vivendo a cada momento, a preparação para todo aquele momento, então a emoção se torna, assim, acho que maior, por conta desse viver isso, trabalhar, se doar para esses momentos tão importantes que é da nossa fé católica, né? Ao cair da tarde, a iluminação natural das ruas de pedra e construções rústicas da cidade histórica mostram que a noite será diferente em Paraty. A concentração para fazer memória dos passos de Jesus aconteceu na matriz Nossa Senhora dos Remédios. Antes mesmo do início da procissão, os fiéis se prepararam para viver o momento religioso. Passa por esse momento da paixão, né? Da morte, e depois chega até a ressurreição, você vê que agora é vida nova, né? O que é tão difícil, enfim, Jesus Cristo leva a gente a afetir profundamente aquele lado muito crucial, né? Em que vê, de fato, hoje em dia muitos irmãos descendo da cruz, mas já morto, né? E sem esperança, né? E quem está muito presente nessa caminhada, você vê que ali não é o fim. Passa pela cruz e chega a ressurreição dos mortos. Nas mãos do Padre Milton está o relicário com um fragmento da cruz de Jesus, conduzido junto à comunidade no percurso dos passos da paixão. Ela tem essa relíquia da Santa Cruz que melhor nos lembra, né? Essa entrega do Senhor por nós. Então, é o único dia que a gente sai com essa cruz relicária e com a relíquia da Santa Cruz e caminhando em cada passo, né? Meditando essa entrega do Senhor por nós. É um tesouro, né? Que a gente tem e diante dela a gente tem certeza que o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende. Cada oração ali vai direto aos céus. Na procissão, cada fiel leva consigo o desejo de viver com o amor, o momento de união com Cristo. A cruz tu nos salvarás Falei publicamente ao mundo Durante a caminhada, os turistas param diante do gesto devocional da multidão. Onde se reúnem os judeus e nada falei ocultamente. Por que me perguntas? Um mais lindo que o outro. Muito lindo de ver. Isso aí emociona a gente. A gente não tem como não mexer, né? Tem que mexer. Tipo assim, eu sou uma pessoa participante na Igreja Católica, mas eu acredito que até quem não seja, nesses dias fica mexido. Para ti, nessa parte de cultura, de procissões e tudo mais, é sempre muito rica. É muito bonito ver, eles levam muito a sério, faz um trabalho muito bonito, um trabalho conjunto que acontece nessa cidade. Os passos da paixão retratam o amor de Cristo que se entregou para salvar a humanidade. Os oratórios centenários e a devoção que acontece por meio das procissões e orações pessoais revelam beleza, memória e tradição da Igreja Católica. A fé não pode ser guardada apenas para nós, ela precisa ser demonstrada publicamente, até como um processo de evangelização e conversão das outras pessoas. E ao viver os passos da paixão, a gente faz memória a tudo aquilo que Cristo já sofreu por nós. E aí com isso, nosso coração se enche mais uma vez, se renova de gratidão para nos fortalecer e continuar nessa caminhada. É uma mensagem que ela traz para nós essa memória toda. E aí acaba sendo uma surpresa para quem não conhece Paraty, porque quando passa e os passos estão fechados, vê apenas uma porta. Mas aí quando participa da procissão e vê que ali tem uma demonstração de fé popular junto com a arte sacra, isso fortalece ainda mais a tradição dentro da nossa cidade e nos fortalece mais uma vez para aquilo que realmente importa, o processo de conversão e adesão cada vez maior ao Evangelho. Nas ruas, o povo faz orações e canta diante dos mistérios da paixão. Eu vim parar que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente No percurso da Via Dolorosa, o encontro de Verônica com Jesus Os olhares se voltam para a encenação piedosa Após percorrer seis oratórios que reproduzem o martírio de Cristo, as imagens são levadas novamente para a matriz da cidade Toda retratação e memória tem uma finalidade preparar o coração do povo para a vitória de Cristo sobre a morte Fica muito difícil você comemorar a ressurreição sem pensar no sofrimento e na morte dele em primeiro lugar E é o momento de preparar como você bem disse espiritualmente, né? O momento de a gente contemplar quanto ele nos amou É o grande perigo da gente transformar a cruz de Cristo num amuleto colocar a cruz junto com o pé de coelho um galho de arruda seja lá o que for só para me proteger olhar para a cruz de Cristo é lembrar do compromisso com ele eu sou cristão eu honro a cruz de Cristo eu estou comprometido com a vida a nossa caminhada é para a Páscoa a nossa caminhada é para a vitória de Cristo batizados em Cristo nós também estamos unidos a ele na cruz e na ressurreição não podemos ficar apenas uma devoção da sexta-feira da paixão chorosa lamentando mas e depois? talvez a grande dificuldade dos discípulos e nossa é entender aquilo que Jesus falou o anúncio da paixão e ressurreição ele não anunciou só a sua morte sempre anunciou a ressurreição então todo o nosso esforço toda a nossa entrega toda a nossa coragem é porque ele ressuscitou senão como diz São Paulo levando a nossa fé que o Senhor nosso Deus todo poderoso e onipotente e compassivo o Deus dos vivos e não dos mortos abençoe a todos no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém eu vim para que todos tenham vida que todos tenham vida plenamente que riqueza as tradições nascidas no coração do povo de Deus para manifestar a fé não é mesmo? temos um rápido intervalo e na volta veremos como a igreja fez memória da paixão de Jesus durante esta semana santa em Roma na terra santa e no Brasil Música 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 Hoje é um dia especial para a igreja pois celebramos a ressurreição de Jesus Cristo a centralidade da fé cristã vamos para Roma encontrar o Papa Francisco que depois da alta hospitalar presidiu as celebrações na Praça São Pedro no Vaticano com milhares de fiéis convidando a todos a oração com os ramos nas mãos peregrinos e religiosos seguiram em procissão até o obelisco localizado na Praça São Pedro Francisco chegou ao local de Papa Móvel e abençoou os ramos o Evangelho de São Mateus que narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi proclamado no início da solenidade Após este momento todos se voltaram para o altar na Praça São Pedro onde o Papa presidiu a celebração durante a proclamação da paixão de Jesus um silêncio tomou conta do Vaticano Meu Deus, meu Deus por que me abandonaste? Com as palavras de Jesus na cruz Francisco deu início à humilha O Santo Padre explicou que na Bíblia o verbo abandonar aparece em momentos de dor extrema amores fracassados filhos abandonados e abortados ou situações de repúdio viúves e orfandade De acordo com o pontífice Jesus levou tudo para a cruz ao carregar sobre si o pecado do mundo e experimentou a distância de Deus O Papa ainda questionou por que Cristo foi tão longe A resposta é uma só para salvar a humanidade Cristo abandonado nos impulsiona a amá-lo exortou Francisco O pontífice citou a situação de povos explorados e desprezados como os migrantes já não são rostos mas números crianças jovens idosos doentes e pessoas portadoras de deficiência abandonados sentem um grande vazio sem que ninguém escute verdadeiramente o seu grito de dor destacou o Papa O Santo Padre ainda conduziu a oração do Ângelus e não deixou de agradecer pelas orações que recebeu no período em que esteve hospitalizado Francisco ainda dirigiu uma bênção especial a caravana da paz que irá à Ucrânia para levar ajuda concreta ao povo em guerra Embarque conosco nessa terceira parada dessa jornada de fé Vamos à Terra Santa onde fiéis de todo o mundo se reuniram para vivenciar as celebrações da Semana Maior A nossa equipe esteve presente desde Domingo de Ramos testemunhando a emoção dos peregrinos durante a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém culminando na visita ao Santo Sepulcro um dos locais mais sagrados para o cristianismo Acompanhe nesta viagem espiritual e descubra a importância dessas tradições religiosas na Terra Santa O aumento da violência em Jerusalém nos últimos meses preocupa os líderes religiosos Os ataques contra cristãos e locais sagrados se tornaram mais frequentes mesmo com a garantia de Israel em manter a segurança Para o patriarca latino de Jerusalém Pierre Batista Pizzabala apesar da tensão e violência vividos na Cidade Santa os cristãos celebram com alegria a festa do amor e da vida Com ramos de oliveira e folhas de palmeira na mão milhares de peregrinos participaram da procissão que celebra a entrada de Jesus em Jerusalém Maria é da Eslovênia A peregrina disse estar feliz por viver o domingo de ramos na Terra Santa A experiência a fez sentir a presença de Jesus entre os participantes De acordo com dados do escritório dos peregrinos franciscanos mais de 260 mil peregrinos devem viajar para Jerusalém nesta Semana Santa Para o novo aiorquino Ramon estar na Terra de Jesus principalmente no período da Páscoa é uma experiência inesquecível Durante 40 dias a igreja se preparou com penitência e obras de caridade para entrar no mistério pascal O domingo de ramos é o momento de celebração O filho de Davi é acolhido entre cânticos e ramos de palmeira A partir desta entrada triunfal Jesus completará o seu mistério pascal Na Basílica do Santo Sepulcro é celebrado pela manhã com a bênção dos ramos de palmeira e a procissão em torno da edícula do Santo Sepulcro passando também em frente ao Calvário gestos que simbolizam o elo entre a morte e a ressurreição A celebração solene foi presidida por sua beatitude per Batista Pizzabala patriarca latino de Jerusalém A primeira leitura fala do servo que sofre de Isaías enquanto a segunda narra como Jesus se esvazia completamente fazendo-se obediente até a morte de cruz O evangelho de Mateus cantado narra a paixão de Jesus Esta é a primeira das celebrações da Semana Santa Estar em Jerusalém nestes dias tem um significado especial de fato este ano são muitos os peregrinos que podem viver estes momentos nos mesmos lugares onde Jesus viveu a sua paixão morte e ressurreição É a terceira vez que estou aqui e participo da Semana Santa no Santo Sepulcro É sempre muito emocionante porque é possível celebrar nos lugares onde Jesus escolheu para que tudo acontecesse e se doar para nós Fazer esta experiência junto com tantos fiéis de várias partes do mundo é verdadeiramente uma grande riqueza tanto para nós como para aqueles aos quais iremos contar às nossas famílias e às nossas realidades A fé se manifesta em diferentes formas na Semana Santa pelo mundo Agora voltamos para visitar algumas regiões do Brasil e ver como foi a espiritualidade desta semana A nossa equipe acompanhou momentos de fé em diferentes regiões do país Desde a primeira realização da procissão do Fogaréu em Cruzeiro no interior de São Paulo até a tradicional programação em Ouro Preto Minas Gerais que atrai milhares de fiéis todos os anos Além disso também presenciamos a comovente Via Sacra da Fraternidade em Recife onde centenas de fiéis carregaram uma cruz de quase 100 quilos pelo centro da cidade Vamos acompanhar nessa jornada espiritual A cada passo momentos que antecedem a prisão de Cristo revividos junto a mãe que sofre Temos que imitar Jesus morrer pelo outro sofrer pelo outro é isso que Jesus vai passar hoje ele vai passar esse sofrimento por nós porque ele deu a vida por nós Túnicas brancas e rostos cobertos Os farricocos representam soldados romanos em busca de Jesus responsabilidade que impacta e desperta nos fiéis o sofrimento enfrentado por Cristo Vendo a atuação o que é eu fiquei muito feliz de poder participar e ajudar aqui Contribuir para o meu crescimento para a minha conversão e para que eu possa aprofundar mais na minha fé sabendo que eu tenho um Deus que deu a vida por mim e que eu tenho essa responsabilidade de assumir de fato sou cristão vivendo a fé na Semana Santa Tudo pronto é hora de apagar as luzes ao toque dos bumbos os farricocos entram o ponto de partida é a matriz imaculada Conceição tochas acesas sinos silenciados o som da matraca ecoa pelas ruas A procissão do fogaréu refaz os últimos passos de Jesus antes de sua paixão e morte o ato que é tradicional em muitas regiões do Brasil acontece pela primeira vez em cruzeiro no interior de São Paulo expressão de fé que ajuda a melhor viver a Semana Santa e acima de tudo compreender o amor de Cristo por toda a sociedade Graças a Deus por chegar até aqui agradeço muito a Deus por essa graça Primeira vez que eu estou participando dessa procissão que coisa maravilhosa que a gente perdeu há quantos anos Durante o trajeto ladainhas e rosários são recitados em uma das paradas uma mesa com pães e o cálice de vinho não há ninguém sentado ela está vazia santa ceia rememorada o cemitério da cidade se tornou a agonia de Cristo no Horto das Oliveiras os farricocos estão em volta de Jesus simbolizando sua prisão tradição cumprida legado eternizado para todos Quem é o João Paulo após? a procissão do fogaréu Outra pessoa com certeza com muito mais fé muito mais vontade de ajudar a comunidade Sigamos os passos de Jesus tenhamos os mesmos sentimentos de Jesus ser como ele manso e humilde de coração Patrimônio mundial da humanidade a cidade de Ouro Preto é destino certo para quem gosta de arte história e cultura na semana santa quem visita a cidade descobre uma escola de fé sacadas de casarões no centro histórico revelam a importância do período e ajudam a movimentar o turismo local Esse grande evento cristão esse grande evento religioso que atrai para esse ano uma expectativa de 20 mil turistas ela enche os olhos com a arte com a tradição mas ela é um alimento também para a alma porque é um momento de muita devoção A semana santa por aqui é marcada por particularidades tanto nos momentos oracionais quanto nas celebrações litúrgicas e nos locais onde as solenidades acontecem a cada ano Nos anos ímpares é a paróquia Nossa Senhora da Conceição que prepara a semana santa como está acontecendo este ano e nos anos pares é a paróquia de Nossa Senhora do Pilar Esse revezamento é antigo é tradicional já centenário esse costume de unir as duas paróquias do centro histórico para a preparação da semana santa As vésperas do tríduo pascal últimos ajustes nos locais das celebrações centrais igrejas e centro histórico ganham mais visitantes a riqueza religiosa é tanta que muda objetivos da viagem Foi assim com Edna e o marido que decidiram permanecer em Ouro Preto e viver bem a semana santa Nós estamos começando o turismo quando nos deparamos chegamos na igreja o padre estava lá recebendo confissão nós confessamos e já começamos a nossa conversão ali naquele momento Nós estávamos sendo guiados por um guia ateu de repente nós nos reencontramos então a conversão houve ali naquele momento com um profissional nos mostrando a arte de repente nós nos vimos convertidos devoção esperança e muita muita fé era o que estava no rosto de centenas de pessoas que participaram da tradicional via sacra da fraternidade nesta quarta-feira logo cedo os fiéis se concentraram no pátio São Pedro iniciaram a caminhada pelas ruas do centro comercial de Recife contemplando as estações da via sacra em cada parada uma meditação em um ponto diferente da cidade convidando a todos a oração uma ocasião muito oportuna para as pessoas meditando os passos de Jesus na via sacra sobretudo iluminados pela campanha da fraternidade poder então entrar nesse espírito da semana santa do mistério da paixão morte e ressurreição de Jesus e fazer isso com muita consciência de que a celebração do Tito Pascal nos motiva a viver uma experiência de ressurreição uma experiência realmente de Páscoa de transformação da vida de mudança da nossa postura em função do compromisso com o outro compromisso com os irmãos um dos momentos mais emocionantes da via sacra da fraternidade é este aqui quando os fiéis carregam a cruz de mais de 100 quilos por 3 horas e não há demonstração de cansaço só devoção as reflexões são inspiradas na campanha da fraternidade que este ano é sobre a fome quilos de alimentos foram arrecadados e doados a instituição de caridade que atende moradores das palafitas padre João Carlos organizador do evento convidava os fiéis a se reversarem carregando a cruz a partir de sua realidade de sofrimento como viúvas desempregados doentes e tantas outras um clima de muita comoção mas a maior parte das pessoas percebe que tem seus dramas seus sofrimentos suas cruzes e não carrega sozinho porque Jesus já carregou a nossa cruz e carrega também e os irmãos carregam conosco a missa de encerramento aconteceu na basílica Nossa Senhora do Carmo e foi presidida pelo arcebispo Dom Fernando Saborido a beleza da fé cristã expressa nessas cerimônias retratam a sede do sublime no coração de cada um de nós daqui a pouco a presença franciscana na terra de Jesus e a mensagem de Páscoa do custódio da terra santa o elo entre os cristãos do mundo e os lugares santos retratam a parte da presença franciscana na terra santa a manutenção dos santuários a ação educacional franciscana e ainda direto do santo sepulcro em Jerusalém a mensagem de Páscoa do Frei Francesco Paton custódio da terra santa os franciscanos estão presentes na terra santa há mais de 800 anos e receberam a missão de guardar os lugares santos por mandato papal com a bula graças agimos de Clemente VI esta missão também foi renovada através do Papa Francisco com uma carta enviada por ocasião dos 800 anos da presença franciscana na terra santa por séculos os franciscanos recebem peregrinos de todo o mundo e uma forma de ajudar os cristãos que vivem aqui é a coleta da sexta-feira santa que nasce da vontade dos papas de manter o forte elo entre os cristãos do mundo e os lugares santos Freitone Shul cria o responsável pela gestão das receitas e despesas de toda a província que inclui os territórios de Israel Palestina Jordânia Síria Líbano Egito Chipre e Rodes vivemos a tradição cristã que nos foi transmitida pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos os atos dos apóstolos dizem que os cristãos viviam como uma única comunidade na qual reuniam todos os seus bens agora essa antiga comunidade tornou-se mais ampla maior o que a custódia da terra santa faz é criar oportunidades de trabalho oportunidades de serviço para os cristãos locais com a ajuda dos peregrinos que vêm visitar a terra santa para manter os lugares santos mas também para apoiar os cristãos desta terra porque essa terra é uma terra de tribulações as consequências econômicas da pandemia do coronavírus não pouparam a custódia da terra santa sem peregrinos a ajuda diminuiu e os postos de trabalho foram fechados outra emergência da custódia da terra santa é a Síria depois do terremoto do dia 6 de fevereiro que causou muitas vítimas e milhares de desabrigados foi apenas dois dias depois e vi aquele desastre os frades realmente deram um belo testemunho eles rapidamente ajudaram e forneceram o que tinham para as necessidades das pessoas desabrigadas em outros lugares também além de Alepo em Latakia por exemplo muitas pessoas nos procuraram para encontrar calor alimento água para encontrar uma comunidade onde pudessem se sentir seguras em poucas palavras essa é a nossa missão convido todos a serem generosos com a custódia da terra santa generosos com Deus se participamos doando algo do que temos aos pobres significa que participamos dessa economia salvífica e do desígnio salvífico do Senhor e diminuímos o sofrimento dos necessitados a mais de 800 anos a custódia da terra santa desempenha um papel fundamental na preservação dos lugares santos e no cuidado das pessoas Frei Ibrahim Faltas afirma que sem os franciscanos a vida na terra santa seria mais difícil as condições de vida são difíceis morar em Jerusalém é um grande desafio quase ninguém consegue pagar o aluguel de um apartamento em Jerusalém oferecemos casas aos cristãos 400 casas na cidade antiga e outras 250 casas fora dos muros e assim ajudamos mais de 650 famílias uma das missões da custódia é oferecer serviços que encorajem os cristãos a permanecerem aqui nesta terra muitas vezes marcada por conflitos e tensões portanto a educação a moradia e o trabalho são fundamentais para garantir no mínimo necessário as pessoas estamos aqui há mais de 800 anos para guardar os lugares santos ou seja os santuários mas também para apoiar as pedras vivas os cristãos que vivem aqui neste tempo mais de 2 mil frades foram martirizados na Síria também houve mártires nos tempos do Ísis ainda assim continuamos agora com esse terrível terremoto as portas de nossos conventos que sempre estiveram abertas acolheram milhares de pessoas e os santos 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 Frei Ibrahim Fontes vigário da custódia da Terra Santa espera que a comunidade internacional intervenha para uma solução do conflito israelense-palestino todo homem deve ser capaz de viver aqui com dignidade o Papa João Paulo II disse sem paz em Jerusalém não há paz no mundo o mais importante para nós são as pessoas mais importante do que qualquer outra coisa estamos aqui para servir as pessoas e o povo desta terra para manter a presença cristã aqui para estar com eles ao seu lado para ajudá-los a permanecer na Terra Santa a presença cristã na Terra Santa é um testemunho vivo da força da fé e da esperança formar novas gerações promover o conhecimento e a pesquisa são algumas das atividades promovidas pela custódia da Terra Santa no campo educacional a primeira escola do Oriente Médio foi fundada em Belém em 1598 hoje temos 17 escolas há mais de 12 mil estudantes cristãos e muçulmanos 1.200 professores nossas escolas estão localizadas em Belém Jerusalém Nazaré Acre Haifa Jericó mas também na Jordânia Chipre e Argentina no próximo ano abriremos uma nova escola em Caná ao lado do santuário será construída uma escola e um centro pastoral todas as nossas paróquias na Terra Santa tem escolas A ordem franciscana onde quer que esteja na Terra Santa plantou ao longo dos séculos a semente do conhecimento da ciência do amor e da paz levando educação às futuras gerações Na educação a custódia avançou para o nível acadêmico a poucos passos do Santo Sepulcro está o Estúdio Bíblico franciscano ele nasceu em 1901 como centro de pesquisa de arqueologia teologia e exegese cem anos depois tornou-se uma faculdade de ciências bíblicas e arqueologia É frequentado por estudantes que vêm de todo o mundo quem vive aqui na Terra Santa por alguns anos leva consigo uma bagagem cultural e formativa que depois poderá ser compartilhada com os alunos com os sacerdotes de outras dioceses e com os frates de suas províncias Neste mesmo espaço a biblioteca tem mais de 60 mil volumes A escola também está ligada a um museu muito importante para a própria história do início do cristianismo na Palestina Juntamente com essas atividades existem outras organizamos conferências e organizamos um curso anual de atualização teológico-bíblica que este ano acontecerá de 11 a 14 de abril Ajudar a custódia da Terra Santa também ajuda a nossa escola Não somos apenas guardiões dos lugares santos mas também guardiões das pedras vivas E do santo sepulcro do lugar da ressurreição de Jesus a mensagem de Páscoa de Frei Francisco Paton custódio da Terra Santa Caríssimas amigas caríssimos amigos estamos diante do túbulo de Jesus O lugar no qual na noite da sexta-feira santa o seu corpo já sem vida foi colocado E imagino que num instante tudo muda como um relâmpago As faixas de luz o corpo o corpo de Jesus ressuscitado carrega para sempre em Deus um fragmento e uma semente de uma nova humanidade Estando aqui percebo de maneira misteriosa que aquela luz também me envolve e que agora minha vida e minha carne também são renovadas Percebo que este túmulo é a porta da vida porque aqui Jesus entrou no abismo da morte e o transformou na passagem para a vida em Deus Eu sei que o mundo em que vivemos ainda parece dominado pelo poder do mal da violência do ódio e da morte O vejo nas guerras e nas injustiças nas desigualdades econômicas e no cinismo da indiferença frente às calamidades naturais que continuam a causar morte e desespero O vejo nas ideologias que justificam as discriminações no uso brutal da violência na negação da dignidade da pessoa humana no extermínio de povos inteiros O vejo no ódio que continua a ser semeado de maus cheias nos sulcos da história e da nossa humanidade e também aqui na Terra Santa No entanto naquele raio de luz que marca a passagem da noite do mundo para um mundo novo vejo que tudo isso já foi vencido sinto renascer em meu coração esperança uma esperança mais forte do que qualquer evidência contrária uma esperança mais forte do que a crua experiência do mal Feliz Páscoa daqui de Jerusalém que o Senhor ressuscitado traga esperança a cada um clareia também a noite que escurece os corações e os torna capazes de semear a esperança o Senhor ressuscitou verdadeiramente Feliz Páscoa chegamos ao final do Repórter Canção Nova de hoje esse e outros programas só são possíveis porque você nos ajuda a evangelizar com sua doação você pode rever esse programa e outras coberturas realizadas pelo Canção Nova Play acesse a nossa página noticias.cancionova.com ou nossas redes sociais arroba repórter.fm eu fico por aqui e desejo que a partir deste domingo da ressurreição a cada novo dia seja Páscoa em sua vida Feliz Páscoa e até o próximo programa e até o próximo programa e até o próximo programa